Saudações pessoal, saudações, saudações, saudações galera Tamo aqui na Avenida Pompeia em São Paulo Galera, esse aqui é o canal do Mumu Se você ainda não conhece o canal do Mumu Inscreva-se no canal do Mumu Tem o canal Mumu 360 Que são os vídeos em 360 do Mumu Arroba o Mumu Original nas mídias sociais Instagram, Face e Twitter Acesse, curte, compartilhe os vídeos Galera, é muito importante pro Mumu, ok? Mumu tá aqui hoje na Avenida Pompeia galera Muita gente tem perguntado aí Quanto tempo que o Mumu anda de Hornet E quais as impressões da Hornet Mesmo a Hornet tendo saído de linha Bom galera, eu tô há 6 anos Andando de moto de Hornet De moto desde os 18 mesmo A Hornet é uma moto hiper completa Da 600 é a moto mais completa que existiu Sem fanatismo, sem falar Ah, mas moto dele é melhor, moto do ciclone é melhor Aquela lá é eu, aquela lá é eu Mas é... É uma moto super completa em todos os sentidos Tá? Em sentido de conforto Em sentido de baixo giro, alto giro Em sentido de manutenção Especificamente Eu já andei mais de 100 mil quilômetros com o Hornet galera Nesses 6 anos Especificamente aí Essa moto tá com 60 e poucos mil quilômetros Vai pra 70 mil, talvez vá pra 80 A gente não sabe Quando que a gente vai achar uma moto Que a gente queira Adquirir Nem que diga, ok? Então assim O que que eu posso falar? A manutenção dela foi muito básica Galera Olha o filtro vela Aliás, olha o filtro e pastilhas Ok? É... Troquei a relação com 50 mil 50 e poucos mil Durou bastante a relação dela Recentemente agora fiz uma troquinha do refil da bomba de combustível Quer dizer, com 65 mil quilômetros Realmente é quase praticamente o prazo aí da bomba Sendo que a bomba da Hornet original já vem com problemas Ou já teve um problema Não... Não... Talvez tivesse merecido até um recall aí Mas foi um problema já conhecedores de todos os fóruns Aí todo mundo conhecia Todo mundo que frequentava fora conhecia Então um problema bem conhecido aí E... E pneu galera Não tive outro tipo de manutenção na moto Não tive outro tipo de trabalho com a moto É... Uma moto realmente muito boa Aliás, as motos da Honda Nesse quesito de manutenção e de durabilidade Aí o pessoal vem e fala Ah, mas a moto tá... Eu não sei o que Enfim, mas A durabilidade das motos da Honda São realmente superiores Na minha opinião Ok? Cada um tem sua opinião E... Enfim É... E é isso aí galera É... Pra quem tiver a... A vontade de comprar a Hornet Pegar uma Hornet bacana Leva num mecânico Saber se foi bem tratada Se foi bem cuidada Se tá tudo certinho com ela Aconselho a fazer... Aconselho a adquirir Aconselho a comprar É... Uma moto que não dispensa cuidados... Cuidados maiores Adoraria que a Hornet voltasse pro mercado Logicamente não voltaria nessa mesma plataforma Essa aqui é uma moto que eu sei exatamente onde começa Onde termina Esses 100 mil quilômetros que eu andei nela Me fizeram ter uma noção muito boa de... De... Sabe? De como controlá-la Uma moto que eu domino bastante É... Até nos momentos que eu erro Eu consigo voltar Porque eu já conheço A reação da moto E... E é isso aí galera Conselho a todos É... Muita gente pergunta Por que eu não troquei de moto Por que é sempre na Hornet Porque eu gosto da Hornet Porque eu compro uma Hornet Comprei uma Hornet E não tenho vontade de comprar outra moto ainda Quando eu tiver vontade de comprar outra moto A gente vai comprar outra moto Mesmo do jeito que quando eu troquei de carro Eu tinha vontade de comprar De trocar de carro Quando eu comprei outro carro Eu tive vontade de comprar outro carro Eu não tive vontade de comprar outra moto Principalmente porque eu uso a moto no dia a dia E... E de Naked E de Honda Tem a CB650F A CB1000 também parece que não está fazendo mais Então tem a CB650F Que é uma moto É... Inferior em potência Então não escolhemos ela ainda E... O que apetece o MUMU Que o MUMU gostaria de comprar É a Honda Então vamos... Estamos tentando aguardar E ver se a Honda vai lançar alguma coisa Alguma 1000 Alguma 600 Alguma 800 Naked E aí o MUMU vai avaliar a moto Vai fazer um teste na moto Aí se for uma moto bacana Que a grade O MUMU compra E funciona assim É... É a vontade Do MUMU que prevalece Não adianta o MUMU pegar uma esportiva Porque ela não serviria no dia a dia do MUMU Como usa a moto no dia a dia E é isso aí galera Beleza? Estamos chegando aqui no compromisso Vamos parar numa padaria ali Forte abraço galera Valeu!